Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação.